Se o Galvão Bueno estivesse narrando o jogo do Santos hoje, várias vezes ele teria dito Haja coração, é teste pra cardíaco, amigo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, dessa vez, análise pós-jogo de Santos 1, Vasco 0 em São Januário, partida que acabou de acabar em São Januário, nesse domingo de Dia das Mães, fica aqui registrado o meu desejo de Feliz Dia das Mães a todas as mulheres do Brasil e do mundo, e um jogo maravilhoso, se não tanto pelo futebol apresentado, pelo desempenho, pelo resultado, o Santos chega agora aos 10 pontos, entra provisoriamente no G6 do Campeonato Brasileiro e consegue chegar aos 10 pontos, soma sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar tudo sobre o jogo desse domingo, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esses e outros vídeos assim que eles forem publicados, deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conteúdo. Como eu falei, vitória muito importante do Santos, que consegue somar seus primeiros pontos fora de casa, o Santos iniciou essa rodada com 7 pontos, tendo vencido 2 na Vila Belmiro, América Mineira e Bahia, empatado com o Atlético Mineiro também na Vila, havia perdido do Grêmio e do Cruzeiro e agora soma sua primeira vitória fora de casa, uma vitória que tira o Santos da 9ª posição, sobe provisoriamente para a 5ª e a gente consegue um resultado numa partida em que o Santos foi eficiente. O Santos termina, claro, com muito menos posse de bola, mas a gente já vai chegar lá para falar, a partir do momento em que o Odair resolve abrir mão de criar jogadas e o Santos teve uma única grande chance, foi lá e fez. Foi eficaz, foi eficiente, conseguiu numa rápida escapada fazer o gol. Comentar brevemente sobre o jogo, falar do primeiro tempo, acho que a gente tem que dividir em dois momentos. Para vocês terem uma noção, até os 25 minutos do primeiro tempo, eu separei aqui os dados para vocês, aos 25 minutos do primeiro tempo, o Vasco tinha 73% de posse de bola contra 27% do Santos, 4x0 em finalizações e 125x51 em passes trocados. Ou seja, em 25 minutos o Santos tinha, vamos arredondar, 50 passes trocados. Ou seja, dois passes por minuto. Muito pouco, o que nos leva a crer, o que nos mostra que nessa primeira metade do primeiro tempo o Santos abdicou de jogar bola, não conseguia sequer trocar passes, trocava dois passes por minuto. Aí, aos 27 minutos o Santos tem uma rara escapada numa linda jogada, o Lucas Lima toca a bola para o Braga que devolve para ele, ele vai a linha de fundo e observa inteligentemente a movimentação do David, que para na entrada da área, recebe e faz um gol de centroavante. Esse menino é realmente assombroso, que jogador, não é um gol fácil de fazer, é um gol em que ele para na frente do zagueiro do Vasco, vê o canto aberto do Léo Jardim e coloca a bola lá no cantinho, uma chapada autêntica de um camisa 9, de um grande jogador, de um fazedor de gols. Espetacular o surgimento desse menino, que é gelado, absolutamente gelado, estreia como titular contra o News Old Boys na Argentina, não sentiu o jogo, quase faz aquele golaço de cavadinha, depois no jogo passado contra o Bahia, botou o jogo no bolso, fez gol, acertou bola no travessão e hoje faz o gol da vitória, maravilhoso, ele não sente o jogo, é absurdo esse jogador, é claro que a gente tem que ter calma, é um jogador, um adolescente ainda de 17 anos, mas ele tem mostrado muita qualidade, que tem suprido a altura, a ausência do Marcos Leonardo. E aí como eu falei, a segunda metade do primeiro tempo mostra outro Santos, né? A partir desse momento então o Santos consegue controlar um pouco mais a posse de bola, tanto que o primeiro tempo termina com 55 a 45 na posse de bola. Então uma posse de bola que chegou a ser de 73 a 27 para o Vasco, o primeiro tempo acaba 55 a 45, ou seja, o Santos conseguiu equilibrar e aí termina com 150 passes trocados, ou seja, conseguiu acalmar, arrefecer o ânimo do Vasco e colocar o Vasco com menos controle da posse de bola. E aí o Santos percebeu também, né? A estratégia do Odair foi bastante clara. Eu falei aqui no pré-jogo, vou deixar no card aqui para vocês, convido a todos que assistam, se tiverem interesse. Eu falei no pré-jogo que a principal arma do Vasco era o cruzamento. E isso se mostrou, traduziu em números. O primeiro tempo acaba com o Vasco tendo cruzado 18 bolas na área do Santos, contra apenas duas do Santos. E esses cruzamentos hoje, a nossa dupla de zaga, já antecipando um comentário individual, Messias e Joaquim fizeram uma partida perfeita, por baixo, mas principalmente por cima, cortaram todas as bolas de cabeça, fizeram uma excelente partida. E aí o Vasco, mesmo com essa quantidade considerável de cruzamentos, no aplicativo Sofscore, que eu uso aqui para trazer os números para vocês, o primeiro tempo acaba com zero chances claras criadas do Vasco. Ou seja, o Vasco não conseguiu entrar pelo meio da nossa defesa, os volantes conseguiram fazer um muro ali de contenção. O Vasco abriu as jogadas pelas laterais, insistiu em cruzamentos. Messias e Joaquim conseguiram tirar a bola de lá. Aí a gente vai para o segundo tempo, o Vasco volta com uma alteração, o Alex Teixeira no lugar do Galarza, que saiu vaiado. E aí ele abriu mão da trinca de volantes para adiantar um pouco mais o Jair e jogar com o Alex Teixeira ali por dentro. Só que aí aos 15 minutos do segundo tempo, volta a tônica do primeiro tempo. O Santos se fecha e dá a bola para o Vasco, que continua insistindo em cruzamentos. Aí aos 20 minutos do segundo tempo, o Odair começa a dar sinais de que o 1x0 já estava de bom tamanho e que ele não mudaria a estratégia já com o resultado a favor. Ele tira o Lucas Lima e põe o Ângelo. E aí entram no lugar, respectivamente, o Ed Carlos no lugar do Lucas Lima. Não, perdão, entra o Daniel Ruiz no lugar do Lucas Lima e o Lucas Barbosa no lugar do Ângelo. Então aí com isso ele deixa só o Braga pela ponta esquerda e o David mais isolado lá na frente. Aí o Santos continua, repete a estratégia de fecha duas linhas de quatro e sai para espetar um contra-ataque. Até que, de repente, por volta dos 25, 27, não tenho certeza, ele tira o Braga e coloca o Ed Carlos. Ali o recado estava claro, o Santos abriria a mão, inclusive, do contra-ataque e ia. O Odair faz a leitura de que o Vasco só tinha, mostrou pouquíssimo repertório e é talvez por isso que a torcida do Vasco tem vaiado, tem criticado o Barbieri, porque o Vasco é um time que está numa única competição, já caiu da Copa do Brasil, não disputa campeonatos sul-americanos, só joga no brasileiro e é um time com pouquíssimo repertório. Mostrou um futebol bastante pobre, com todo o devido respeito ao Vasco, que só jogou em cruzamentos. Segundo os números aqui que eu separei, o Vasco termina o jogo com 49 cruzamentos. Num jogo de 90 minutos, quase 100, porque o juiz acabou dando 10 minutos de acréscimo, se eu não me engano. Então vamos arredondar, 100 minutos de jogo, o Vasco deu 50 cruzamentos. Então um a cada dois, o que mostra que não tinha muito repertório, eles insistiram em chuveirinhos e hoje, sendo repetitivo aqui, uma belíssima partida da zaga que acaba cortando tudo, né? A única grande chance do Vasco saiu aos 18 minutos do segundo tempo, naquilo que eu batizei aqui no canal de Cota João Paulo de Milagre. É uma cabeçada, se eu não me engano, do Pedro Raul, e que a bola vai saindo, o João Paulo dá um tapa de mão trocada e joga para escanteio. Tirando isso, não tem nenhuma outra chance clara criada pelo Vasco. E aí no final do segundo tempo, o Odair, para quem tinha dúvida de que a ideia do Santos era se fechar para sair com 1x0, no famoso 1x0 é goleada, ele tira o David e coloca o Alisson. Então aí o Santos termina com três volantes e mais dois meias ali, né? O Daniel Ruiz e o Ed Carlos, que vamos ser sinceros, não são velocistas, muito pelo contrário. E o Barbosa ali fazendo um para-brisa ali, fazendo uma fumacinha ali, uma sombra para o Vasco. Aí acaba o jogo, o Santos vence, uma vitória muito importante. Eu acho que é o seguinte, o comentário mais amplo que eu queria fazer, um vídeo um pouco mais curto hoje, né? É evidente que esse tipo de jogo não é o esquema tático, o estilo de jogo que mais agrada o torcedor Santista. A gente sabe, você que está vendo esse vídeo sabe, que o Santista tem essa coisa do tal DNA ofensivo, a torcida quer que o time jogue para frente o tempo todo. Mas esse é o estilo de jogo do Odair. Ele jogando dentro da vila, esse filme se repete. Ele dá a bola para o adversário para explorar no contra-ataque. Fora de casa, isso vai se repetir. E hoje o Santos conseguiu, na sua única escapada, fazer o gol. Com isso, o Odair se contenta com um a zero e aposta todas as suas fichas no seu sistema defensivo. E aí uma coisa que precisa ser elogiado, um mérito do trabalho dele, é que a defesa do Santos, que antes era uma verdadeira peneira no jogo aéreo, agora parece que se encontrou. Messias e Joaquim, o Messias principalmente, ele é basicamente perfeito no jogo aéreo. Ele corta muitas bolas por cima e hoje o Joaquim também não deixou a desejar. Então, mérito para o Odair, que conseguiu, mais uma vez, neutralizar a criação de jogadas do Vasco. Viu, leu corretamente que o Vasco não tinha criatividade, não teve competência para criar jogadas pela intermediária Santista e deu as laterais para o Vasco cruzar e abusar de contra-ataques. Acho que isso... Claro, o final do jogo, o nosso coração já estava aqui na ponta da língua, já quase saindo, porque você vê o time indo para frente, para frente, sem que você tenha uma mínima válvula de escape. Isso preocupa, é claro. Por exemplo, vamos imaginar aqui, sábado que vem o Santos enfrenta o Palmeiras, jogando na Vila Belmiro. Um time da qualidade do Palmeiras, se você der tanta bola, tanto campo, tanto espaço, eles vão machucar, eles vão punir e vão, provavelmente, fazer gols no time do Santos. Então, acho que a única questão é dosar um pouco, mas eu não acho que contra outros times o Santos vai ser 100% recuado. Acho que hoje o Odair faz uma boa leitura ao perceber que o Vasco não teve repertório e é um time que terminou a partida com quase 50 cruzamentos. Mas, no mais, o que fica bem claro é que o Odair vai ser isso. O torcedor Santista pode até sofrer, e hoje sofreu bastante, mas consegue colecionar pontos. E a última coisa que eu queria falar é, quando sai a tabela do Santos e você olha os cinco primeiros jogos, Grêmio fora de casa, Atlético Mineiro na Vila Belmiro, Cruzeiro fora, América Mineiro e Bahia, você, torcedor, imaginava que a essa altura do campeonato o Santos teria 15 pontos conquistados, 10 pontos conquistados em 15 disputados? Provavelmente não. Então, isso também é mérito do Odair, que consegue, pelo menos nesse início de campeonato, mostrar um time que, se não joga o futebol mais vistoso, mais exuberante, pelo menos compete e consegue minimamente alguns resultados. No geral, acho que esse é o comentário. Hoje, assim, o João Paulo fez uma grande defesa quando exigido, a linha de zaga toda bastante segura. Pra mim, Messias e Joaquim foram um dos melhores em campo. O Inocêncio e o Natan, partidas discretas, seguras. O Dodi, como sempre, espetacular. Aquele motorzinho no final do jogo lá, uma das milhares de bolas cruzadas do Vasco, não tinha ninguém pra puxar o contra-ataque. Ele simplesmente saiu correndo, ganhou a bola e ainda quase sofreu uma falta do piton. Espetacular esse jogador. É o motorzinho. O Fernandes ainda faz algumas faltas um pouco bobas, né? Principalmente que era tudo que o Vasco queria. Faltas laterais pra cruzar a bola na nossa área. E pelo menos em duas ocasiões o Fernandes faz aquela falta boba de que ele dá um tranco nas costas do adversário, que é tudo que o jogador quer pra que tenha uma falta lateral. Lucas Lima, discreto, porque o Santos não criou muito, mas é dele o passe pro gol do David. Então fica aqui o mérito pela assistência do Lucas Lima. Uma partida discreta, mas muito eficiente. Na única escapada, passou a bola pro menino fazer o gol. Lucas Braga achei bastante apagado, assim como o Ângelo. Acho que o Ângelo até criou um pouco mais de jogadas do que o Lucas Braga, mas ainda assim apagado, porque o Santos não teve tanto volume ofensivo. E o David Washington é muito bom ver o nascimento de mais um grande jogador. Só 17 anos. Ele parece um veterano jogando bola. É muito, mas muito, mas muito bom esse garoto. O Santos descobrindo aí um belíssimo centroavante. O gol que ele faz não é fácil de fazer. Ele para na frente do zagueiro e dá aquela chapada no cantinho. Ele viu o buraquinho ali e colocou no canto do Léo Jardim. E pro Odair, um comentário pro Odair é que, pelo menos, se não é o futebol mais futebol arte, pelo menos é um futebol que dá o Santos 10 pontos em 5 rodadas. Tá certo? Quero te ouvir. Diga aqui nos comentários o que você achou do jogo de hoje. Diga se você concorda com o que eu falei aqui nesse vídeo. O que você acha do trabalho do Odair. Diga o que você acha do David, se ele é o novo raio da Vila Belmiro. E se gostou desse vídeo também, compartilha com seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Deixa um like. É muito importante pra que o YouTube recomende o meu conteúdo pra outras pessoas. E se tá chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber esses e outros vídeos. Assim que eles forem publicados, vamos rumo aos 800 inscritos. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pelo carinho, pelo feedback, pelos comentários e pelas inscrições. Um abraço e até a próxima.